O Bahia tem a faca e o queijo na mão pra simplesmente desenvolver o seu futuro camisa 9 e resolve contratar um velho camisa 9. No vídeo de hoje a gente vai trazer um pouco do novo centroavante do Bahia. Que o Bahia vai falar, que nem diz o PVC, rasgando dinheiro. No vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho sobre isso. Mas antes foi o seguinte, dá uma conferida aqui no link, no primeiro comentário fixado da VintBet, Casa de Apostas, parceira aqui da Rádio Cancha, que já tem odds abertas pro jogo do Bahia contra o Londrina. E tu clicando aqui nesse link, de R$50 a R$600, tu fazer a tua aposta lá, nesse valor tu vai ganhar um bônus de 100% pra apostar depois em outro jogo. Ou seja, tu jogou R$100, tu vai ter R$100 de bônus pra outro jogo. E a gente tá no final de semana aí cheio de jogos importantes, clássicos. Então tu vai querer apostar, tu curte apostar, tu já quer apostar antes, apostava antes, quer apostar agora. Enfim, clica no primeiro link aqui do comentário fixado. O primeiro comentário fixado tem o link da VintBet. Clica lá e confere cada vídeo, dá uma conferida lá. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho aqui do centroavante que o Bahia resolveu contratar. Bom, o Bahia encaminhou o empréstimo do Ítalo, ou pros mais íntimos, o Ítalo, do Red Bull Bragantino. Segundo o GE, o jogador já até se despediu dos seus companheiros em Bragança Paulista. O Ítalo tá com 34 anos de idade, vem de lesão, tá em fase de transição da sua lesão e tá aí fechando um empréstimo até o final da temporada com o Bahia. Sim, primeiro ponto, o Ítalo é um bom jogador de Série B? É, tem acesso, tem título, ele é um bom jogador de Série B. Já teve bom momento do Red Bull Bragantino na Série A também, um cara bem experiente. Não é um reforço ruim do Bahia. Pensando no Ítalo individualmente e como ele pode se encaixar no time do Bahia, ele é um bom reforço. O Ítalo é um bom jogador. Eu gosto do Ítalo como um jogador pra Série B, como um jogador pra time no meio de tabela, no brasileiro. Eu acho que foi uma boa contratação nesse sentido. Contrato até o final do ano, é um jogador experiente. O Bahia Kepke quer um camisa 9, então por isso eu acho uma boa questão. Mas pra mim, a questão maior não é o Ítalo. O Ítalo em si é uma boa contratação. O problema é que o Bahia não precisa pra essa contratação. Neste momento não saiu ainda quanto que o Bahia vai pagar dos salários do Ítalo. Mas mesmo não paga nada. Não precisa. Porque o Bahia, na minha opinião, precisava utilizar essa reta final de Série B. Aproveitar que o seu acesso tá muito bem encaminhado. Com todos os problemas que o time tem, tá muito bem encaminhado. Então mesmo que mantenha os problemas, mantendo o desempenho, mantendo o aproveitamento que tem dentro de casa, vai subir. Então tá bem encaminhado o acesso do Bahia. E agora era o momento pra aproveitar e desenvolver mais o Matheus Davó. Fazer dele um jogador importante pro time na próxima temporada. E aí na próxima temporada, sim, não fica com o Rodadiega, que não faz mais sentido. E aí contrata um ótimo centroavante pra ser o titular e ter o Davó jovem, de 23 anos de idade. Tira aí do Corinthians definitivo e tem esse atleta pro futuro. Então o Bahia, quando contrata o Ítalo, na minha opinião, bota isso em risco. Porque tem um treinador que, na minha opinião, o seu Enderson Moreira, ele já encaminhou a sua despedida do Bahia pro final da temporada. Porque ele simplesmente, ele admitiu a sua mediocridade. No sentido mesmo, o mais literal possível, da palavra mediocridade. Um técnico médio dentro do brasileiro, que não consegue passar desse estágio. De médio, de medíocre. Médio, não é abaixo nem acima. É médio dentro do brasileiro. É um treinador bom pra time que quer subir. É um treinador bom pra um time que, de repente, não quer cair. Mas ele não consegue passar disso. E isso fica muito claro quando ele vai na coletiva e fala que optou pelo Rodadiega porque o Ituano chegaria mais fechado. E aí não teria espaço pro Matheus Davó. Inclusive dá uma letrinha no repórter. Que o, que entende de futebol, que trabalha de futebol, consegue ver isso, segundo ele. Que o Davó é um jogador de movimentação. Precisa de espaço pra conseguir as suas finalizações, ter os seus lances. Só que com isso, com essa resposta, na minha opinião, ele se coloca como um treinador medíocre. Porque ele tá basicamente dizendo, gente, com o time fechado, eu não consigo gerar espaços no meu time pro Matheus Davó jogar. Ah, eu não consigo. Meu limite é esse aqui. Então, basicamente, ele tá cravando a sua saída futura do Bahia. Aí quando tu tem um treinador com esse pensamento, na minha opinião, medíocre, que não consegue desenvolver um sistema pra ter um jogador de movimentação no seu time independente do adversário. Ele não consegue fazer isso. Ele admitiu que ele não tem como conseguir fazer isso. Tu contrata mais um centroavante, tu vai tirar mais minutos ainda desse garoto. Tu vai tirar ainda mais minutos desse jovem jogador promissor que tu poderia usar esse período pra desenvolvê-lo e ver se ele vai dar conta de ficar no time na próxima temporada. Porque o Rodadiego eu já sei que não vai ficar no time na próxima temporada. O Ítalo vem pra agora, mas o Ítalo não vai ficar no time com o Hédio Bragantino. Só se ele jogar muita, muita, muita bola. Mas ele não deve ficar. Mas o Matheus Davó pode ficar. Ainda dá pro Matheus Davó seguir se desenvolvendo, quem sabe assumir uma titularidade, com uma pressão agora, de repente, o Anderson colocar ele de titular e ele assumir a titularidade de vez e se desenvolver? Pode. Mas com um treinador que tem essa mentalidade, fica mais difícil. Na minha opinião, o Bahia não deveria contratar ninguém, deixar Rodadiego e Davó, deixa os dois apenas, e aí chega a assinuência e fala assim, amigão, olha só, o Davó é prioridade, tá? O Davó agora, essa reta final, é prioridade. Então se puder olhar com carinho a titularidade dele, tentar desenvolver um sistema pra ele jogar, a gente vai agradecer. Pega o Freelan, que é amigo dele, e já fala, o Freelan, dá esse toque pro nosso treinador, porque vai ser importante pro futuro do clube. Na minha opinião, o Bahia deveria fazer isso, ao invés de só contratar por contratar. Deveria pensar mais no clube como um todo. Mas enfim, essa é a minha opinião. Qual é a tua? Comenta aqui embaixo o que tu achou da contratação do Ítalo. Isso aqui não é uma crítica ao Ítalo. O Ítalo é um bom jogador, eu gosto do Ítalo, mas eu acho que ele não era necessário no Bahia nesse momento, mas também acho que ele pode fazer um bom trabalho. Mas acho que como um todo do Bahia, o Bahia deveria pensar mais no jovem nesse momento. Mas enfim, comenta aqui a tua opinião. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau.